Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje a gente traz uma atualização top da HyperOS Launch, eu estou aqui me divertindo com esta atualização porque ficou muito bacana e como vocês estão vendo, aparelho utilizado para teste Redmi Note 13, acredito que o Redmi Note 12 também vai compartilhar da mesma fluidez tendo em vista que os dois tem a mesma arquitetura, mas eu estou me divertindo aqui com esta atualização porque ficou muito bacana e vale a pena você estar testando, lembrando, antes de fazer o download acessa o link, o card que vai estar passando aí para você realizar um backup da sua tela inicial caso não funcione em determinados dispositivos, para que vocês possam estar desinstalando as atualizações e não perder o layout da sua tela inicial, beleza? A copilação que chega por aqui junto a esta atualização, como vocês podem ver aqui, é essa que está aí, como vocês estão vendo, que chega, cadê você? Não, não quero isso, meu querido, é essa aqui que vocês estão vendo, beleza? Ela chega com a copilação com início 4.39 e final 8.45, beleza? E notem que ela chega com uma fluidez aqui, bem bacana, eu estava até um pouquinho me divertindo aqui com as opções e fluidez que esta atualização chega e está aí com animações bem bacanas, tendo em vista que o Redmi Note 13 é um aparelho bem limitado, mas ficou bacana, opções de janela está flutuante funcionando perfeitamente, assim como as opções que a gente tem de divisão de tela, que também chega bem bacana e está aí, como vocês podem perceber, o aparelho ficou sensacional com essa nova atualização. Acredito que o Redmi Note 12 também vai estar compartilhando dessa fluidez que chega aqui com esta nova atualização. Lembrando, link para download vai estar na descrição do vídeo, no caso, vou deixar um comentário fixado para que você faça o download. E lembrando que lá vocês vão encontrar duas opções que eu vou deixar, uma da versão chinesa e a outra da versão global. A versão global é essa que eu estou utilizando nesse dispositivo Redmi Note 13, mas se você quiser também testar a versão chinesa, vai estar a opção lá, beleza? Enfim, não esquece de deixar aquele like para fortalecer para os vídeos serem compartilhados, o YouTube está de sacanagem com a gente, mas enfim, também deixa aí um comentário interessante, se funcionou no seu dispositivo e se você quer alguma informação sobre alguns dispositivos em específico, que eu vou trazer esse conteúdo para vocês. E daqui a pouquinho a gente volta com as atualizações diárias, porque tivemos uma chuva de atualizações, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!